Sair do Flamengo, que você tem o sonho de jogar no futebol europeu, que você planeja isso, assim, tô falando apenas sobre as notícias que são veiculadas, não tô afirmando absolutamente nada, mas saem muitas notícias desse conteúdo. O que você pode falar sobre isso? Você realmente quer sair, você quer ficar no Flamengo? Desculpa. É, talvez as pessoas falem muita coisa, vocês nunca ouviram nada diretamente da minha boca, tudo é só especulação, nunca falei nada diretamente, deixo todas essas coisas para os agentes conduzirem da melhor forma diretamente com o clube, o clube vai traçar o planejamento dele agora, então tá tudo na mão deles, eu sou um cara que vou sair de férias agora e vou esquecer um pouco tudo isso que eu passei, foi uma temporada longa, muitos jogos, muito desgastado, tanto fisicamente quanto mentalmente, então deixo para os meus agentes resolver o que foi melhor, o que foi melhor para o clube. Estou feliz aqui, sinto feliz aqui, temporada coletivamente péssima, mas em vídeo individual foi a minha temporada com o maior número de jogos, principalmente.